Intervalos maiores e menores. Essa semana eu fiz esse post a respeito da terça maior e terça menor. Bom, eu tenho escrito nos últimos posts que os intervalos, eles podem ser medidos de duas maneiras. Então, a primeira maneira é numericamente e a segunda qualitativamente. Então, numericamente a gente define se o intervalo é de uma segunda, terça, quarta e assim por diante. E qualitativamente define se é uma terça maior ou terça menor. Para definir qualitativamente, nós precisamos saber a quantidade de tons existentes no intervalo. E aí tem algumas regrinhas, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Bom, no intervalo de terça maior, é necessário dois tons nesse intervalo. Então, eu vou colocar aqui duas notas, a nota Dó e a nota Mi. Nós temos aí um intervalo de terça, por quê? Dó, Ré, Mi. Então, são três notas. E ele é um intervalo maior porque possui dois tons. Do Dó para o Ré, Tom, Ré para o Mi, também um tom. Então, aí nós temos dois tons. Da nota Fá para a nota Lá. Também, Fá, Sol, Lá, uma terça. E é maior porque possui dois tons. Fá para o Sol, Tom, e Sol para o Lá, Tom. Próximo exemplo, do Si para o Ré sustenido. Então, aqui é um exemplo mais complicado, uma análise mais complexa. Do Si para a nota Dó, nós temos um semitom natural. Do Dó para o Ré natural, nós temos um tom. Porém, esse Ré está afetado pelo sustenido. Então, esse sustenido elevou em mais um semitom. Então, nesse caso, nós temos aqui dois tons de distância. Um semitom do Si para o Dó, do Dó para o Ré natural, mais um tom. E do Ré natural para o Ré sustenido, mais um semitom. Então, seria um tom mais dois semitons aqui. Então, deu dois tons. Então, nesse caso, temos aí uma terça maior. Próximo exemplo que eu vou colocar aqui é a nota Dó. Opa! A nota Dó e a nota Lá. Lá bemol, vai! Então, temos da nota Dó para a nota Si, um semitom natural. Da nota Si para a nota Lá, um tom. E da nota Lá para a nota Lá bemol, um semitom. Então, são dois semitons e um tom. Então, nós temos aí, portanto, dois tons de intervalo. Então, é também uma terça maior. Agora, vamos ouvir primeiro, né? Esse trecho que eu escrevi aqui. E aí, a gente dá continuidade. Vamos agora ver alguns exemplos de terça menor. Então, para a terça menor, para a gente qualificar como menor esse intervalo, tem que ter um tom e um semitom de distância. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui a nota Dó para a nota Mi. Esse Mi vai ser Mi bemol. Então, do Dó para o Mi, nós temos uma distância de um tom e um semitom. Dó para o Ré, tom. Ré para o Mi bemol, um semitom. Então, um tom e um semitom é uma terça menor. Vejamos aqui. Da nota Si para a nota Ré, nós temos aí também um tom e um semitom. Do Si para o Dó, nós temos um semitom natural. E do Dó para o Ré, nós temos um tom. Então, uma terça menor. Agora, eu vou colocar aqui um exemplo um pouco mais complexo. Do Mi para o Sol, só que esse Mi aqui vai ser bemol e o Sol também vai ser bemol. Então, repare bem. Do Mi bemol para o Mi natural, nós temos um semitom. Do Mi natural para o Fá, nós temos outro semitom. Do Fá para o Sol bemol, temos outro semitom. Então, são três semitons aqui nessa análise. Nós sabemos que dois semitons equivalem a um tom. Então, como tem mais um semitom sobrando aqui, nós ficamos, então, portanto, com um tom e um semitom nesse intervalo. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de analisar, mas é uma terça menor também. E para a gente encerrar aqui, eu vou colocar da nota Sol para a nota Mi. Do Sol para o Fá, nós temos aí um tom. E do Fá para o Mi, temos aí um semitom natural. Então, portanto, um tom e um semitom. Então, nós temos aí uma terça menor. Agora, eu vou dar uma dica para vocês a respeito da localização das terças sobre a pauta. Vejamos aqui. Se a nota aparecer na linha, nós temos aqui a nota Mi, a próxima nota vai aparecer na linha de cima. Agora, se a nota aparecer no espaço, a próxima nota também tem que aparecer no espaço. Então, aí você sempre tem uma terça quando uma nota está na linha e a outra na outra linha, uma nota no espaço e a outra no outro espaço. Esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, nota na linha, linha, espaço, espaço, linha, linha, espaço, espaço. E assim por diante. Todos esses exemplos aí foram dessa forma. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a sua participação por ter acompanhado os vídeos. Continue acessando o site, acompanhando os posts, lendo, acompanhando os vídeos, fazendo as provas online aqui do site. E que Deus te abençoe nos estudos musicais. E que Deus te abençoe nos estudos musicais.